Pô, tu não larga muito o pote, cara, que eu tô sem... Eu tô sem coisa... Hã? Olha aí, André. É, de novo, vê se tá... É, vamos ver agora, tá filmando ainda? Tira o dedo aí de cima já. Vai. Vai lá, vai lá. Oh, Jesus! Acha! Acha! E aí, Pai Pai, tem aí? Acha! 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 Não, não! Parou, parou, parou. Acha! Acha! não soltar a câmera e não se jogar